Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos novamente conversando sobre o dia a dia da política, o dia a dia da nossa economia e muito feliz com as notícias que estou vendo, por exemplo a bolsa novamente em alta, chegando nos 97 mil pontos, chegamos a bater 120 mil pontos com a bolsa esse ano, mas devido a essa grande crise que se instalou no mundo, ela caiu bastante, chegou a 72, 69 mil pontos uma coisa assim, então foi uma queda brusca, agora está se recuperando e vem se recuperando a passos largos tivemos mais uma alta hoje, tivemos o dólar caindo novamente, chegando ao patamar de 4,85 o normal é que ele fique em torno dos 4,20, 4,30 reais, 4,30 então não tem porque todo esse pânico que causaram vimos aí a nossa querida Organização Mundial da Saúde dizendo que os assintomáticos não tem potencial de contaminação a outras pessoas então a quarentena foi literalmente em vão uma vez que a maior parte, mais de 80% das pessoas elas não manifestam sintomas ali do Covid-19 estamos estragando a economia por nada, segundo a OMS infelizmente é o que vem acontecendo mas vou colocar aqui na tela para vocês verem comigo aqui Govespa fechou em alta novamente nessa segunda-feira fazendo sua sétima valorização consecutiva já é a maior sequência de altas do benchmark desde fevereiro de 2018 quando a Bolsa subiu por nove pregões seguidos o que motivou a continuidade do rally foi o otimismo global com a recuperação da economia em V depois da pandemia hoje os índices da Bolsa de Nova York Dow Jones e S&P 500 subiram 1,2% e 1,7% já o índice de ações de empresas de alta tecnologia dos Estados Unidos o Nasdaq avançou 1,13% e renovou a máxima histórica de fechamento deixando para trás todas as perdas do coronavírus Bovespa fechou aqui alta de 3,18 a 97.644 pontos com volume financeiro negociado de 32,692 bilhões enquanto isso o dólar comercial teve baixa de 2,66 e bateu aqui 4,85 sua mínima em 3 meses tá certo? o normal devido aos juros estarem baixos aqui no Brasil é que ele vai se estabilizar ali por volta de 4,30 então não é nada para você entrar em pânico além disso essa alta do dólar foi assim providencial para o Brasil porque o ministro Paulo Guedes já anunciou que o Brasil teve um lucro de 500 bilhões de reais com essa alta do dólar o que vai ajudar a diminuir o déficit desse combate aí na pandemia que o Brasil está gastando rios de dinheiro e está acumulando muitas perdas porque o que nós vemos aí é os estados parados as cidades paradas o comércio parado e o governo tendo que injetar dinheiro injetar dinheiro injetar dinheiro para o governo para o Brasil em si além dos comerciantes também e empresários sofrerem bastante com com esse fato o que deixa a gente animado aqui o que nos deixa muito animado é ver que o Brasil está se recuperando com esse caixa aí de 500 bilhões ajudando a diminuir esse prejuízo todo que o Brasil vem tendo então eu espero que em breve nossa vida volte ao normal o mercado financeiro está voltando nos Estados Unidos a previsão era que tivessem uma uma diminuição de empregos na casa de 7 milhões a previsão foi contrariada não teve essa diminuição e além disso criou-se 2 milhões e meio de novos empregos em um mês então isso gerou um otimismo no mundo todo e eu espero que o Brasil siga nesse otimismo que os governadores ajudem flexibilizando aí as quarentenas nos Estados nas cidades e que a justiça não fique interferindo como no caso do Rio de Janeiro onde o prefeito e governadores estavam flexibilizando a quarentena o isolamento e a justiça suspendeu todas as ações que os governos ali tomaram então fica nosso recado para a justiça porque se for para a justiça governar então para que eleger prefeito governadores para que eleger um presidente da república ou um senado entrega tudo às mãos do juiz e eles decidem o que fazer aí fica muito mais fácil também porque o que os governos querem fazer para melhorar a situação econômica do país que vem degringolando com essa pandemia eles estão contra e sempre barrando então é melhor que eles governem assim eles levam um ônus também que os governos vem levando seja na sua popularidade seja financeiro seja em tudo porque é prejudicial a todos os governos as medidas que eles vêm tomando não concordo com as medidas da maioria dos governos que foram tomadas não concordo com medidas do governo de São Paulo não concordo com as medidas do governo do Rio mas nesse caso do Rio em específico na flexibilização eu estava totalmente de acordo tem que flexibilizar tem que voltar a vida das pessoas ao normal não dá para ficar trancado dentro de casa olha aí que seguiram todas as recomendações da OMS agora eles estão dizendo que os assintomáticos não tem não tem essa capacidade de transmissão do vírus para outras pessoas quarentena foi à toa no mundo todo apenas para quebrar a economia aí fica a nossa indignação mas graças a Deus nós temos que agradecer bastante a Deus porque o Brasil está sendo abençoado as coisas estão melhorando o mercado financeiro está reagindo a economia está reagindo se Deus quiser em breve estaremos voltando ao normal voltando ao crescimento a previsão é que esse ano nós tenhamos uma retração de em torno de 6% 6 6,25% e o ano que vem um crescimento de 3,50 a 4% eu espero que o Paulo Guedes mais uma vez surpreenda e que o Brasil cresça muito mais está certo um grande abraço aí que Deus abençoe cada um de vocês Deus abençoe